O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ele me faz deitar em pastos verdejantes E em qualquer lugar e a qualquer instante Ele comigo está por onde quer que eu ande Ele refrigera minha alma, me conselha e me acalma E me ajuda a prosseguir Guia os meus peços mansamente E eu sigo humildemente Porque Cristo vive em mim Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte Nada temerei Porque meu Deus é forte Mesmo que o inimigo Venha me perseguir Deus estará comigo Me dando força para agir Ele refrigera minha alma, me conselha e me acalma E me ajuda a prosseguir Guia os meus peços mansamente E eu sigo humildemente Porque Cristo vive em mim Ele refrigera minha alma, meMay Ele refrigera minha alma, me acabamos Amém